Olha, um acidente trágico foi registrado esta madrugada aqui em Londrina. O motorista de um Fusion perdeu o controle e bateu contra uma pilastra de concreto na 445. A batida foi tão forte que o carro ficou todo destruído. Três pessoas morreram praticamente de forma instantânea. Olha o que é a imprudência nas rodovias da nossa região. Três jovens que tinham uma vida inteira pela frente, que morreram nesse trágico acidente hoje, nessa perigosíssima PR-445. O trabalho de resgate às vítimas foi intenso e mobilizou várias vetoras do corpo de bombeiros. O que passaram para a gente ali, que se perderam na... Era uma reta ali, no pontilhão, se perderam naquela reta e vieram acolher de contra uma mureta que faz a proteção de umas placas de sinalização ali. E posteriormente teve o capotamento desse veículo. A batida foi tão forte que as vítimas ficaram presas dentro do carro. Para ter acesso a elas, os bombeiros precisaram cerrar o teto do veículo. O montante do carro se perdeu nesse exato local. Ele percorreu mais de 100 metros, até bater contra aquela pilastra de concreto que sustenta a placa de sinalização. Na sequência, o carro capotou as margens da rodovia. Dos quatro ocupantes do veículo, três morreram e uma quarta vítima foi encaminhada ao hospital em estado grave. Chegamos lá, duas estavam em óbito. Duas foram retiradas da serragem, encaminhadas ao hospital da cidade. Sendo que, posteriormente, uma acabou perdendo a vida no hospital H1. Com a violência do choque, parte do Fusion ficaram espalhadas para todos os lados. Infelizmente, o excesso de velocidade é a principal causa das mortes. Se as pessoas respeitassem o limite de velocidade, e até mesmo dirigindo a menos do que é limitado, os acidentes seriam evitados. Somente aí teríamos, é claro, os danos patrimoniais. Morreram no acidente Gabriel Sete, Marcos de Jesus e Luiz Fernando da Silva. Puxando o documento, viram pessoas novas, pessoas que pareciam estar cursando, eram nuvens superiores aqui de Londrina, cursando faculdades aqui de Londrina, ser vítima de um acidente que é uma morte trágica e que poderia ser evitada. A Delegacia de Trânsito vai analisar os laudos para apontar as causas do acidente. Com muita imprudência, com muita imprudência. Com o jeito que ficou o carro. Se batesse uma carreta com aquela pilaça de concreto lá, não teria sobrado nada a carreta. Imagina um carro desse. Agora, amigo, rodovia 445. Pelo amor de Deus, não é para estar desenvolvendo uma velocidade dessa. Três moradores de Sertanópolis que morreram nessa tragédia, né, na cidade de Londrina. O que eles estavam fazendo ali? Estavam festejando aquela região, estavam indo, voltavam de volta para casa, voltando, porque daí pega 445, vai lá pela Varte e vai sentindo Sertanópolis. Eles estavam voltando para a residência? Mas daí, o que aconteceu ali? Alguém fechou? Ou a alta velocidade na pista fez com que ele se perdesse, que o outro se perdesse e fosse direto contra aquela pilastra? Três famílias sofrendo hoje, cara. Três famílias sofrendo a perda desses três entes queridos pela irresponsabilidade, pela imprudência. É uma sucessão de fatores que tem causado inúmeras mortes aqui na nossa região. Nossos pesmes, a família. A família, mas que sirva de alerta e lição para que outros acidentes dessa semelhança não venham mais a acontecer aqui na nossa região.